Igualzinho, mas igualzinho ao seu Luciano Huck, o dia que eu acabei com ele, no dia do tal programa onde eu trabalhava. Por quê? Porque o seu Luciano Huck, simplesmente no dia que o piloto que estava conduzindo ele, os filhos, a mulher e a babá, simplesmente conseguiu fazer aquele aterrissar, e conseguiu fazer aquele pouso, e conseguiu salvar absolutamente todo mundo, no Natal ele mandou um panetone de um quilo para o cara, e a filha do cara tinha parado de estudar medicina porque o cara não tinha mais dinheiro para pagar. Olha que lindo isso! E aí você manda um panetone de um quilo para uma pessoa que salvou a tua vida, salvou a tua vida e a vida da sua família inteira, porque no dia seguinte você podia ser finado. Estava todo mundo falando, cai o avião que levava o apresentador Luciano Huck. Ia ser assim. O cara conseguiu te salvar.